E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Semana que vem tem reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e depois de muito tempo não há qualquer expectativa quanto a eventuais surpresas. O próprio BC indicou a estabilidade da Selic nos 13,75% ao ano, a não ser que haja fatores relevantes na prospecção de cenário para a inflação. E por aí a situação corre mais tranquila. O mercado tem cortado mais as projeções para este e para o próximo ano, projeções do IPCA. Alguns índices seguem em deflação até pela evolução dos preços externos. O combate à inflação persistente com elevação dos juros nos vários países tem reforçado a perspectiva de uma retração global, também por influência de outros fatores, como a guerra e a crise de energia na Europa, situação que segura os preços de commodities. Alguns países ainda buscam fontes alternativas para baratear mais a energia. Até os Estados Unidos, com a liberação de estoques para conter eventuais pressões do petróleo. Internamente, o endividamento elevado, o desequilíbrio da renda e a previsão de desaceleração do PIB no próximo ano, também ajudam na previsão de uma inflação mais baixa. Há preocupação com o fiscal, diante de propostas incertas dos candidatos, quanto às contas públicas, o que pode ter impacto inflacionário. Mas, por enquanto, nem o mercado aqui tem mostrado maior preocupação com isso, até se descolando de ondas mais negativas que vêm de fora. E sabendo que a alta dos juros, especialmente nos Estados Unidos, pode afetar o fluxo de investimentos, o câmbio e a Bolsa. Mas, por enquanto, a opção tem sido aproveitar a trégua antes da possível mudança no tempo. Luciana.